Olá, tudo bem com vocês? Se alguém te falasse que seria possível liberar mais potência para o motor do seu carro com uma simples atualização do sistema embarcado há 5 anos, você não acreditaria, não é mesmo? Mas isso já é uma realidade e tudo indica que veio pra ficar. A Polestar anunciou que vai liberar 69 cavalos e 2 kg frossa metro de torque extras para os proprietários do Polestar 2 EV por meio de uma atualização overdeer, o TA. Isso quer dizer que o dono do SUV elétrico só precisa selecionar a atualização na central multimídia e iniciar o download via internet. Simples assim. Tão fácil quanto baixar um aplicativo no celular. A marca de luxo está longe de ser pioneira em oferecer esse serviço tecnológico, a Tesla já faz atualizações remotas há alguns anos. A BMW oferece atualizações para que seus carros elétricos mais antigos tenham as mesmas funções dos zero quilômetros e recentemente até a Mercedes-Benz liberou mais potência para os modelos EQS e EQE nos Estados Unidos por meio de uma assinatura anual, como um Netflix, da potência extra dos motores elétricos. A Polestar decidiu cobrar um valor único dos clientes. São 1.195 dólares que devem ser desembolsados no momento da compra online. Um motor duplo, um em cada eixo, salta de 409 cavalos para 488 cavalos e o torque sai de 67,3 kgfm para 69,4 kgfm. Com esse acréscimo o desempenho é beneficiado e ele cumpre o 0 a 100 km por hora em apenas 4,2 segundos. A Polestar acrescenta que a atualização não afetará a autonomia. Os felizes proprietários do sedã esportivo com altura de SUV também podem adicionar o pacote Performance, que custa 5.500 dólares, e inclui amortecedores ajustáveis Olins, freios brembo e rodas de alumínio forjado de 20 polegadas. Nesse caso, a compra tem que ser feita da forma antiga. Pessoalmente mesmo. Se gostou compartilhe e deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por assistir!